E aí pessoal, vem você e está Paulo Jandinho aqui pessoal No dia de hoje eu quero que vocês mandem perguntas Pessoal, eu estou com vontade de fazer um respondendo perguntas aqui no canal, tá bom? Eu nunca fiz isso, então eu quero que vocês façam isso, tá bom? É a primeira vez que eu queria fazer isso Então, comente aí, tá bom? Eu quero fazer um vídeo, o Paulo responde, tá bom? Façam isso, mandem perguntas aí, tá? E é isso pessoal, tá bom? Mas façam isso de verdade, tá bom? Não é coisa não Só que é que eu quero gravar muito um desses aí que eu nunca gravei aqui Então façam isso, tá? Vem pra vocês, façam isso Comentem aí, comentem aí perguntas e é isso, tá? Que eu vou responder em vídeo E é isso, tá bom? Tchau gente Façam isso de mês, tá bom? Porque não vai ter mais vídeos se vocês não mandarem isso não, tá? E é isso, tchau E é isso, tchau Tchau E é isso, tchau